Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, esse é o nosso canal ADSM TV Oficial e no nosso quadro do nosso canal Entrevistando o Obreiro estamos aqui com o pastor Josias Ferreira da Silva o pastor Josias aceitou Jesus como salvador há 31 anos pastoreando no campo, servindo ao Senhor Jesus há 9 anos se encontra na cidade de Grosso, cidade do estado do Rio Grande do Norte e para nós é um prazer, uma alegria tê-lo aqui nesse momento de entrevista pastor Josias, a paz do Senhor a paz do Senhor, pastor Noronha para mim é um prazer estar aqui para falar um pouco da obra de Deus e para nós é um prazer estar aqui com o Senhor neste momento especial que acabamos de participar de uma boa reunião de obreiros e estou aqui à disposição do Senhor pastor Josias, é oriundo de qual cidade? eu sou nascido, eu nasci na cidade de Guarujá, estado de São Paulo vim para o Rio Grande do Norte vim para o Rio Grande do Norte com 4 anos de idade 4 anos de idade e voltei aos 15 anos e aos 21 anos retornei para o Rio Grande do Norte mas teve uma história aos 7 anos de idade lá na Assembleia de Deus em Macambira que hoje é uma área missionária da congregação do deserto tem uma história sua naquela comunidade, como foi? é verdade, meu caro companheiro pastor Noronha eu estava residindo ali ainda como criança meu pai havia retornado de São Paulo e ele foi ajudar o andamento do trabalho naquela comunidade e eu apenas com 8 anos de idade já frequentava ali a igreja isso em 1968 onde num culto de segunda-feira um culto de oração Jesus derramou ali um pentecoste e eu fui batizado com o Espírito Santo e naquele momento Deus me fez uma promessa uma chamada específica para o Santo Ministério e hoje eu estou exercendo Deus cumpriu essa chamada esse projeto na minha vida e estou aqui exercendo essa função de pastor e atualmente estou pastoreando na Assembleia de Deus em Grossos aqui no Rio Grande do Norte muito bem, mas naquele tempo as coisas eram muito difíceis e você retornou depois para dirigir congregações na cidade de Mossoró e dirigiu congregação nos vários anos como foi assim a sua vocação a sua chamada para a obra do Senhor por tempo integral haja vista que hoje você está há 31 anos pastoreando qual foi a primeira igreja por tempo integral que você tem recebido convite para pastorear eu comecei dirigir congregação em Mossoró no ano de 1983 justamente essa congregação Macambira e ali após alguns anos três anos aproximadamente eu dirigi naquela congregação fui transferido para dirigir congregações em Mossoró como dirigir a congregação dos Pereiros Barrocas e voltei aos Pereiros novamente e depois eu fui para em 90 em janeiro de 90 eu fui para a comunidade de Maísa com tempo integral servir ao Senhor ali e aí começa a minha trajetória como pastor com tempo integral na obra do Senhor foi justamente em janeiro de 90 na comunidade de Maísa e ali passei oito anos e seis meses e após esses oito anos e seis meses fui transferido para a cidade de Porto Alegre e passei quatro anos e nove meses em Porto Alegre fui transferido para Antônio Martins já campo de Patu e ali passei mais cinco anos naquela cidade e retornei novamente para Maísa e fiquei ali cinco anos aproximadamente quatro anos e nove meses e agora estou fui transferido para Grossos e estou ali em Grossos nove anos na cidade de Grossos nove anos trabalho tem crescido um belíssimo templo ali uma grande festa naquela inauguração porque você sentiu ali uma obra tão grande como aquela estrutura física de um templo muito lindo naquela cidade que passou na sua mente na sua vida ministerial na construção daquela congregação é pastor Noronha foi uma grande experiência ali aquela construção um templo nós começamos compramos o terreno e depois iniciamos a construção um templo com 15 metros de largura com 40 de comprimento com uma galeria de 10 por 15 e Deus ele fez milagre porque a cidade de Grossos é uma cidade boa é uma igreja boa os irmãos cooperaram ajudaram porém por ser uma construção de grande porte a gente teve nós tivemos algumas dificuldades mas Deus sempre operando alguns milagres eu lembro que quando a gente estava para fazer a laje da galeria a gente precisava aproximadamente de 150 sacos de cimento e eu não tinha nenhum saco de cimento na sexta-feira a gente ia fazer a laje e eu fui muito preocupado para o culto e quando eu ia saindo para o culto de doutrina na sexta-feira veio um irmão de outro ministério o irmão Antônio de outro ministério e ele chegou e me disse pastor eu estava em casa orando agora e Deus falou comigo para mim vir aqui para doar 180 sacos de cimento e naquele momento eu glorifiquei a Deus porque era justamente o que a gente estava precisando para fazer aquela laje e de imediato chegou sem saco de cimento e aí a gente fez aquela laje um milagre e pelo desenvolvimento do trabalho do senhor na sua administração eclesiástica naquele trabalho onde Deus tem abençoado de maneira gloriosa eu me sinto realizado e agradeço a Deus por estar ali durante todo esse tempo e durante todo esse tempo eu aprendi muita coisa a Assembleia de Deus em Grossa é uma igreja muito boa uma igreja que cuida muito bem do pastor claro tivemos algumas dificuldades mas superamos todas elas até agora graças a Deus e tivemos um aprendizado muito grande ali aquela igreja e eu vejo que Deus ele tem estado conosco todos os dias todos os momentos nas dificuldades e hoje a igreja em Grossos é uma igreja próspera uma igreja abençoada e tem enviado obreiros para o campo por exemplo aqui no campo de São Miguel nós temos dois obreiros dois obreiros oriundos de Grossos temos um obreiro também no campo de Caicó e fora outros pastores que saíram de Grossos pastores antigos que hoje alguns estão jubilados então é uma igreja muito abençoada próspera e Deus me levou para ali e hoje eu me sinto até mais preparado pelas lições que Deus me deu ali naquela cidade e hoje eu me sinto realizado meu ministério cada vez mais realizado e aprovado por Deus por tudo que ele tem feito por mim ali naquela cidade sabemos que por onde a igreja nós passamos fica um marco fica uma história ou algo acontece que fica no nosso currículo ministerial em que as vezes lá na frente nós paramos analisamos o quanto Deus tem sido misericordioso para conosco na sua gestão há nove anos naquela cidade algo que marcou sua vida? ah com certeza a construção por exemplo algo que ficou marcado é um cartão postal da cidade Assembleia de Deus em Grossos hoje é um cartão postal da cidade de Grossos nós como materialmente falando humanamente falando não tínhamos condições de realizar aquela obra concluir aquela obra e foi algo que ficou marcado porque nós concluímos aquela obra em tempo recorde e sem condições financeiras porém Deus foi suprindo as necessidades e isso ficou marcado na nossa vida no nosso ministério e cada vez mais a gente tem a consciência a convicção de que Deus ele cuida do obreiro do pastor quando ele age com fé trabalha por fé vive por fé e Deus vai suprindo as necessidades então essa construção foi um marco que ficou no meu ministério ali em Grossos como também muitas pessoas que aceitaram Jesus como Salvador hoje nós temos vários irmãos que durante esses nove anos aceitaram Jesus são batizados só temos até obreiros auxiliares diáconos também que já foi da nossa gestão isso para nós é algo que fica marcado no nosso ministério porque a gente vê que realmente estamos produzindo algo para o engrandecimento do reino de Deus aqui na terra mas pastor Ziz como o senhor analisa hoje a Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte você como também é um que faz parte da história da nossa igreja e vê o desenvolvimento dos trabalhos em meio a uma pandemia que estamos enfrentando ao crescimento do reino de Deus aqui na terra como assim da palavra que você como pastor como homem de Deus tem contribuído para o reino e vê o crescimento da Assembleia de Deus em plena pandemia que estamos passando qual assim uma palavra que você definiria tanto como um pastor por tempo integral há 31 anos como também um servo do Senhor que fazia parte da Sagrada do Rio Grande do Norte qual a palavra que o senhor poderia dar hoje com relação a essas colocações pastor Noronha eu vejo cada dia o cuidado que Deus tem com a sua igreja ele disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja contra a sua igreja então é o que nós estamos percebendo essa pandemia é claro que ela ela quis frear a marcha da igreja ou barrar a marcha da igreja porém essa pandemia não foi suficiente para vamos dizer assim neutralizar o crescimento o andamento da obra apesar dessas dificuldades mas a igreja ela não parou ela não parou os irmãos se reuniam em casas faziam as suas orações evangelizavam casa em casa e a gente via que a igreja estava se movimentando não é e hoje a gente nota que o nosso estado ele tem gozado da benção de Deus e o crescimento da obra apesar de tudo isso mas nós estamos vendo inaugurações de templos reformas de templos e construção de templos isso é uma prova de que a igreja ela não ela não sofreu vamos dizer assim nenhuma nenhuma baixa não é durante esse tempo pelo contrário a igreja cresceu está surgindo agora após pandemia com mais força ainda com mais autoridade e agora a igreja a tendência é cada vez mais crescer nós louvamos a Deus porque o nosso pastor presidente pastor Martim Alves ele tem sempre mostrado para a gente falado em reuniões o crescimento da igreja e a gente não não consegue acompanhar esse crescimento no sentido de estar por exemplo em festividades em inauguração em congressos inaugurações de templos e às vezes a gente não dá conta de estar em todas as inaugurações devido às vezes a distância às vezes são muito próximas aquelas festividades então isso prova que a igreja está está crescendo está caminhando e eu creio que nada vai segurar a igreja qual um dos versículos na bíblia que se identifica muito com o pastor José o versículo que ficou marcado e que é marcado no meu ministério um versículo que e Deus me deu quando eu ia desistir do meu ministério eu estava na Maísa e vim já a pé da Maísa para um sítio chamado Arisco 10 quilômetros eu vim a pé eu tinha dormido na delegacia porque a igreja não tinha casa pastoral e quando eu ia dirigir o culto lá eu dormia na delegacia e no outro dia eu vim a pé para o sítio e nesse dia eu vinha murmurando o dia todinho o caminho todinho e dizendo que ia chegar em casa ia entregar o trabalho ia voltar a minha vida secular a profissão trabalhar e tal normal e não queria mais estar na obra ia entregar e quando eu cheguei em casa o irmão Geraldo o presbítero Geraldo que era militar e era o cabo de dia estava de plantão dormiu na delegacia e eu dormi lá e eu saí bem cedinho quando eu chego em casa a pé ele chega atrás no seu carro e ali eu fiquei eu nem saldei com a paz do senhor já vinha já um pouco atribulado e eu disse irmão Geraldo o senhor vem no carro sabendo que eu vim a pé e não me dá uma carona rapaz eu dormi com o senhor lá na delegacia e ele calmo da forma que estava disse não pastor eu vim aqui porque eu estava lá dormindo e Deus mandou que eu me levantasse e viesse aqui e mandasse o senhor ler Josué 9 no primeiro capítulo 1 versículo 8 e 9 e a paz do senhor pastor e voltou retornou então esse versículo ficou marcado na minha vida e ali eu chorei fui orar falar com Deus pedir perdão e Deus falou comigo que a partir daquele momento ia haver um crescimento na obra e foi o que aconteceu na Maísa a Maísa teve uma época muito boa muito próspera e justamente Deus cumpriu com aquilo que Ele falou o hino que se identifica muito com você é o hino é aquele hino 515 né se lá para o deserto né é aquele lá para o deserto então esse hino ele marcou minha vida em 71 em 1971 na festa do deserto tabernáculo do deserto na época do pastor Manel Nunes Deus já havia feito uma chamada para o Santo Ministério e esse hino era cantado constantemente nessas festividades no tabernáculo do deserto ali em Mossoró e todo dia se cantava esse hino duas, três vezes então esse hino ficou marcado porque eu já tinha uma chamada e aí esse hino ficou marcado na minha vida em Darpa 515 um livro é o livro que eu gosto é o livro de Flávio José a história dos hebreus esse é um livro que eu gosto de ler desejo a ser realizado desejo é concluir meu ministério terminar o meu ministério a minha missão cumprir com a missão até o fim até o tempo que Deus permitir esse é um dos meus objetivos desejo que eu tenho é de não retroceder o pastor José já se programou até quando? é rapaz porque alguns companheiros inclusive algum supervisor um supervisor ele disse quando chegar em uma certa data ou em um certo ano de vida ele para o ministério eu particularmente eu estou novo ainda 19 anos mais se Deus permitir eu quero chegar aos 30 esse é o meu desejo no seu de Deus se Deus der vida e sauda a minha irmã Eleni a gente chega depois e fica só viajando visitando os companheiros mais o desejo do pastor José o meu desejo é assim o estatuto diz que até os 70 tendo saúde condições físicas até os 70 se Deus me der essas condições eu queria até os 70 muito bem meus irmãos esse é o quadro entrevista no obreiro do nosso canal ADCM TV Oficial e agora estamos aqui com o pastor Josias há 31 anos servindo ao senhor do ministério pastoral hoje ele está na cidade de Grossos há 9 anos fazendo um belíssimo trabalho e agora o pastor Josias e as suas confederações finais para os nossos ouvintes os nossos irmãos do nosso canal através da sua palavra neste momento de agradecimento eu eu louvo a Deus por este momento aqui nessa entrevista quero agradecer a Deus por este momento e quero dizer aos nossos queridos irmãos que compõem a igreja evangélica Assembleia de Deus aqui no campo de São Miguel que vale a pena vale a pena trabalharmos desgastarmos da nossa vida pela obra de Deus e quero também agradecer a Deus pela vida do pastor Lufran que é um homem visionário que tem uma visão muito ampla e tem desbravado todo esse campo e a mensagem que eu deixo é essa continue os irmãos os obreiros pastores membros congregados crianças jovens adolescentes continue com a mão no arado porque Jesus está voltando e nessa obra ele tem pressa e ele conta com cada um de vocês cada um de nós ele conta conosco então Deus continue abençoando vocês muito obrigado a todos foi um prazer estar aqui fazendo essa entrevista e falar com vocês Deus abençoe a todos em nome de Jesus muito bem meus irmãos está aqui o entrevistado do nosso quadro de hoje entrevistando o obreiro esse é o canal ADSM TV Oficial canal da Assembleia de Deus na cidade de São Miguel contei como supervisor pastor Lufran Medeiro Lé fiquem todos na paz do Senhor am